Teu Benzinho Meu Benzinho vai chegar Perfumada de flor Alegre a bailar o lumbo Seu sorriso no esplendor Alegre a bailar o lumbo Seu sorriso no esplendor Tem uma noite de arruar Quero ver-te a bailar Tem uma noite de arruar Quero ver-te a bailar Tô seguindo o balanço do mar Lanço um olhar desbravador Tô seguindo o balanço do mar Lanço um olhar desbravador Cada vez que o sol raiar morena Quero navegar no seu amor Tem uma noite de arruar Quero ver-te a bailar Tem uma noite de arruar Quero ver-te a bailar Lá vem a lua saindo Meu Benzinho Venha ver Lá vem a lua saindo Meu Benzinho Venha ver Você sai pra ver Você sai pra ver a lua brilhar E eu saio pra ver você Tem uma noite de arruar Quero ver-te a bailar Tem uma noite de arruar Quero ver-te a bailar Tem uma noite de arruar Quero ver-te a bailar Tem uma noite de arruar Quero ver-te a bailar Tem uma noite de arruar Quero ver-te a bailar Tem uma noite de arruar Quero ver-te a bailar Tem uma noite de arruar Quero ver-te a bailar Tem uma noite de arruar Quero ver-te a bailar Tem uma noite de arruar Quero ver-te a bailar Tem uma noite de arruar Quero ver-te a bailar Tem uma noite de arruar Quero ver-te a bailar Tem uma noite de arruar Quero ver-te a bailar Tem uma noite de arruar Quero ver-te a bailar Tem uma noite de arruar Quero ver-te a bailar Legenda Adriana Zanotto